Aí eu já vou começar a falar e aí embora. Tá bom. Oi? Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para ouvir a história de alguém. E tenho certeza que vai ser uma história bem interessante. Então estamos no quadro Conta-se História com o maestro Divaldo, que tenho certeza que tem muita coisa legal, muita coisa interessante para nos contar, conhecimento. Então a gente está, estamos todos ansiosos aí para ouvir as palavras do maestro Divaldo. Então desejo uma boa noite para todo mundo. Espero que todo mundo saia satisfeito. E, então, boa noite, Divaldo. Agradeço o aceite do convite, tá? Fiquei muito honrado quando a gente conversou e você aceitou o convite. Então, muito obrigado, tenha uma boa noite e a palavra é sua. Bom, Rodrigo, eu que agradeço aí você pelo convite, né? Essa oportunidade aí de poder estar falando um pouquinho de uma história. E parabenizo você pela essa iniciativa de você estar interagindo aí através desse canal interior musical, né? Que isso é, acho, muito válido, muito bacana, muito importante, né? E que nós precisamos disso aí hoje, no dia a dia, para estar contando um pouco da vida e da história de cada um. Obrigado. Obrigado, Divaldo. E, assim, a ideia surgiu do ano passado, né? A intenção era ir fazer as entrevistas, porque também tem um outro quadro onde a gente vai abordar os projetos, tá? E eu falei, eu vou começar a fazer online, porque, assim, principalmente no nosso meio de banda marcial, eu falo que tem as figurinhas marcadas, né? Então você tem 10 lives durante a semana do meio de bandas marciais, e, basicamente, sempre com as mesmas pessoas. Então eu decidi fazer assim, eu vou trazer as pessoas que têm uma grande importância no meio, que, às vezes, não têm a visibilidade que merecem. Então, por isso que a gente estamos aqui, né? Então, iniciando, Divaldo, já direto ao ponto, começando a sua história, a gente gostaria de saber como começou, como o Divaldo conheceu a música, e, a partir daí, você pode discorrer o início da sua trajetória. Bom, Rodrigo, eu, assim, olha, eu sou numa família de nove irmãos, e teve um dos meus irmãos, ele é músico profissional, né? Hoje, pela idade dele, já não parou. Eu, quando eu tinha a minha idade de oito a nove anos, eu trabalhei numa casa de uma família, você conhece muito o Daclin, o Rodrigo, o professor Newton, né? Que eles eram músicos lá na cidade onde eu morava, e tu virava. Só que, assim, a gente, quando é criança, a gente, às vezes, não aproveita essas oportunidades que a gente tem, né? Então, naquela época, o professor Newton, ele tinha lá a escola de música, trabalhava lá, tomava conta dos filhos dele, do Rodrigo, Eduardo, depois veio o Rodolfo, né? E aí, sempre convivia ali no meio deles, ali. Mas aí, dois mil e... dois mil não, em nove... Em noventa e sete, setenta e sete, desculpa. Em setenta e sete, eu vim pra Ribeirão, e comecei a estudar ali no Mouzinho, né? E lá na época, o Mouzinho tinha uma fanfarra, que era através do Irineu, eu lembro de Berti, que era o instrutor da época, né? Pra fanfarra. E aí, comecei a participar, né? Porque eu, quando era pequeno, quando eu tava aí, tu virava, e todo dia, às cinco horas da manhã, tinha alvorada, e passava lá a fanfarra do tiro de guerra, às cinco horas da manhã, passava bem em frente à minha casa. Aí, o que eu fazia? Levantava, pulava da cama, saia daquele jeito, sabe? Molecão, né? Tinha que ter seis, sete anos naquela idade, e ia atrás, a cidade era pequenininha, e ia atrás da fanfarra do tiro de guerra. Aí, quando eu vim pra Ribeirão, tive a oportunidade de participar da fanfarra da escola, e aí tô até hoje. Então, começou e tu virava com o contato do seu irmão com o pessoal da família Klin, com o Sr. Nildurte. Que início, hein? Eu tive o prazer de tocar com eles, toquei três anos seguidos com eles, carnaval e alguns shows. É uma família muito bacana, maravilhosa, pessoal, muito bacana mesmo. É, espetacular. Então, assim, e o seu irmão, que é músico profissional, Edivaldo, ele tocava que instrumento? Ele era trompetista e tocava sax também, né? Ele tocava muito carnaval, né? Naquela época, carnaval era carnaval, né? Não é igual atualmente, que carnaval de uns 20 anos pra cá deixou de ser carnaval, né? Que era mais machinho e aquelas coisas. E ele tocava na banda de coreto da cidade também à noite, né? Todos os finais de semana, ele... Eu não sei se conhece lá em Ituberá, antigamente tinha uma caixa d'água, ele subia lá em cima da caixa d'água, tocava lá, aí a gente ficava dando a volta na praça lá, porque é molecada, né? É a nossa casa. Nas retretas, né? Nas retretas, é isso. Bacana. Então, o início foi Ituberáva. Aí, em 72, você veio pra Ribeirão. 77, isso. 77. Vim pra Ribeirão. Estou querendo deixar você um pouquinho mais velho. Então, em 77, aí você foi estudar no Mouzinho, deixa eu entender. E lá tinha a fanfarra que era com o professor Neneu, é isso? Isso, correto. Eu ainda, eu não tive o prazer de conhecer o professor Irineu. Mas vamos lá. Então, aí, você participou da fanfarra. É, mas quando... É, pode ir. É, lá, assim, o Irineu também é um ótimo profissional, um ótimo professor. Ele não entendia de música, né? E, então, assim, ele era, ele foi, como ele foi coordenador de escoteiro, a direção da escola convidou ele, que ele era funcionário lá da escola, e pra ensinar lá a montar a fanfarra da escola. E nisso aí começou, né? Montar a fanfarra, passou na sala, chamou. E naquela época eram 150 alunos, né? Só percussão, bumbo, caixa, né? Aquelas fanfarra bem tradicionais. Aí, passou os tempos, os dois anos, se não me engano, a diretora lá da escola comprou 10 trompetes. Aí, nessa época, o que que aconteceu? Foi lá os 10 trompetes, 10 alunos, nesse 10 estava só eu lá, né? Estava eu lá, também no meio desses 10, né? Bom, vou lá, vamos tentar. Aí, dos 10, como você sabe, como toda banda começa 50 e termina com os 15 e 20, né? Então, começou os 10, e o que que aconteceu? Dos 10, o professor de música era o professor Lázaro Márcio, né? O falecido Lázaro, músico também, um grande músico. Começou a ensinar a nós lá, e os outros foram parando e só ficou eu. Aí, depois, o professor Lázaro parou de ensinar música, e aí, o que que eu fiz? Eu, como assim, minha família era bem assim, nós não tínhamos condições financeiras para pagar uma escola de músico, fazer um conservatório naquela época, e a escola também acabou não dando condições. Mas, o que que eu fiz? Pediu o instrumento para o Irineu, e eu falei, olha, Irineu, deixa comigo, por uns tempos aí, eu vou procurar aprender. Aí, eu fiz aí algumas aulas na banda da Polícia Militar, com o maestro, na época, o Rudinei Marques, né? E fiz um tempo, umas aulas com ele, depois aí, teve alguns outros professores aí, que eu, particular, né? Eu fiz algumas aulas, e assim, eu comecei a aprender, né? Só que naquela época, as bandas que existiam em Ribeirão Preto, ele só sabia ler por número. Nenhuma, mas era partitura, aquela época, tudo por número. Aí, bom, eu ali aprendi, né, o básico que eu precisava, o conhecimento, e aí o Irineu começou, pô, eu para ajudar a ensinar os meninos lá, para aprender a tocar os instrumentos de sopro lá na época, né? Só que, assim, eu não entendi de banda, não entendi de nada, não entendi como funcionava. E naquela época, não é igual hoje. Hoje, você tem a vasta de informações, né, através de internet, tudo mais. Naquela época, não tinha. E não tinha, era, o contato com outros maestros era muito difícil, né? E sempre existia muita rivalidade naquela época também, né? Então, era muito difícil você ter informação. Então, o que que eu fiz? Eu, dentro da minha, do que eu aprendi, procurei passar para os alunos, só que devido às bandas e as fanfarras daquela época, era tudo por número, então, o que que eu fiz? Eu acabei me adaptando, aprender como funcionava o esquema de número, e passava para os alunos também a mesma coisa, porque ninguém queria aprender partitura, porque demorava e acabava desanimando, né? E por número, ficava mais fácil e mais rápido também dos alunos estarem aprendendo, né? Apesar que era muito mais difícil. E aí, depois, a gente conseguiu, o Irineu conseguiu, a escola, comprar uns trombones, comprar uns eufônios, lá na escola, marimba, e aí a gente foi mudando a característica da fanfarras para a banda marcial depois. Ah, entendi. E assim foi indo, né? Aí eu tive umas passagens, para mim, poder ter mais conhecimento, para entender como é que funcionava a questão dos instrumentos sopro, aí eu fui convidado, através do Vilela, a tocar no Tonel Mota, lá, aí fui eu, Zé Maria, na época, né? Zé Maria tocava, inclusive, percussão, né? Depois ele foi aprender a tocar trombone, né? O trombone, e está até hoje, graças a Deus. Aí tive uma passagem lá, e lá no Maris, tinha um pessoal lá do... Desculpa, no Tonel Mota, tinha um pessoal do Maris, que é o Charlão, o Março, né? Março Basso. E aí eu comecei a entender um pouco mais o esquema da... dos instrumentos, a questão dos acordes, né? Vozes e tudo mais, através do Charlão, e um pouco através do Março, né? Mas era tudo número, né? Então era muito complicado, né? E aprendi, né? E isso foi o que eu aprendi ali com eles, fui passando lá no Mouzinho, também, a questão da música, né? Fazendo alguns acordes. Aí o que eu fazia? Ir lá na banda Polícia Militar, eu tinha os amigos lá, né? O pessoal da banda, naquela época, você tinha muita interação. Até hoje tem muita interação. Eu pedi alguns arranjos lá, com eles. O único local que tinha os arranjos de música, de partitura, era lá. Aí o que eu fazia? Pegava, tinha que passar tudo para números, escrever tudo para números, para passar para o pessoal para tocar. Era uma luta, cara. Era uma luta. Naquela época, nós não tinha computador, não tinha programa de música, igual tem hoje, né? Então, e também era difícil você ter arranjo também na internet, que naquela época não existia isso ainda, né? A internet só fui começar a conhecer em 97. É, eu peguei um pedaço dessa parte de número, né? Eu aprendi tocando por número. E eu lembro que eu e o Marcinho escreveu o Rei Leão para o Neuza, inteiro na mão, rapaz. Era difícil no número, né? O Marcinho me tocava em escrever. O Magrinho também deu uma força. O Magrinho comentou aqui, Jivaldo, que o primeiro contato com a partitura que ele teve foi com você aí, quando ele estudava no Alfeu. É, no Alfeu, quando eu fui para o Alfeu em 99, o Rodrigo, eu falei, não, eu vou abolir esse negócio de número, porque dá muito trabalho, é trabalho dobrado, né? Então, quando eu fui para o Alfeu, eu falei, não, o Alfeu, eu vou abolir essa questão de número, né? Porque é ensinar duas vezes a mesma coisa. Aí comecei com partitura. Aí quando o Taveira começou a ir lá comigo, né? O Taveira, no início, ele queria passar por número. Eu falei, não, Taveira, vou largar a mão de número, vamos pegar partitura, no tempo que a gente perde ensinando por número, os meninos ensinam, prenderam as notas lá, as bolinhas, que é 2, 4, 1, e B, e acabou. Eles vão embora e acabam indo se seguindo sozinhos depois, né? É mais fácil para a gente. E assim foi indo, você entendeu? Aí no Alfeu eu abolia a questão da partitura. Eu falei, quem quiser tocar comigo, vai ser tudo por partitura. Mas antes, no Mouzinho, uma época, eu começava, eu pegava as partituras e punhia os números em cima também, né? Para facilitar mais. Porque... Aqui tinha aqueles alunos... Porque você sabe, no começo tinha aqueles alunos que tinham interesse de aprender partitura, então você ensinava para eles, eu já tinha aquela noção. Então, quem queria e desejava, com vontade de aprender partitura, então tinha lá as notas, né? E ficava mais fácil, entendeu? E aí depois, e aqueles preguiçosos, que não queriam saber estudar, iam do número mesmo. Então eu escrevia tudo em cima das partituras. Mas isso tudo também, que eles escreveiam os números em cima da partitura, foi nos campeonatos que a gente ia participar, a gente via outras bandas, ia lá, olhava outras bandas lá, via como é que era o esquema lá, aí eu vi algumas bandas também que faziam isso, que tinha partitura, escrevia os números em cima, e a gente... Aí eu comecei a fazer isso lá no Lumozinho, naquela época lá. Sim. É, a questão da partitura, eu falo que, assim, pelo menos nas bandas marciais, né, a banda marcial de fato aqui, eu acho que o Alfeu foi uma das primeiras, né, a ler partitura, porque o Neuza veio depois, com aquele projeto da prefeitura, e Serrano só mudou pra partitura quando tocou o Vamaro, uma coisa assim, eu não sei direito a história, porque eu não era da banda, porque ia dar muito trabalho transcrever, era muito difícil. Era muito. E até hoje eu não compreendo, quem inventou isso pode deixar mais fácil, porque era bem mais difícil. Era bem mais difícil, era bem mais difícil. Hoje eu acho que a gente não conseguiria montar uma banda tocando por número, né? Não, hoje não. Hoje, além de você não conseguir ensinar, ninguém vai querer. Ninguém quer. É perda de tempo, né? É, não tem mais jeito, evoluiu, né? Tá, então, assim, Divaldo, então, seguindo, como, quando, você decidiu, assim, não, é isso que eu quero, vou ser músico, vou tomar conta de banda, quando isso ocorreu? E por que ocorreu? Isso daí é o seguinte, a gente sempre fala, a banda, você quando entra ali, você começa a pegar amor, né? pelo, assim, pelas amizades que você acaba tendo ali no meio, porque, às vezes, no mãozinho, porque tudo começou no mãozinho, né? Sim. Você tinha vários amigos, várias amizades boas, né? E, então, ali foi criando aquele laço, né? E depois, quando você, eu fui convidado pelo Irineu pra passar a ajudar ele lá, que o Irineu também montou uma equipe, né? Porque o Irineu sempre fala, olha, eu não sei nada de música, não entendo nada, vocês se viram aí. Aí, eu fiquei cuidando da parte do sopro, tinha a professora Exília, que era pianista, né? Ela cuidou das liras, da marimba, né? E o Roma era a parte de percussão, né? E aí, o que aconteceu? O Irineu tava pra aposentar, e nesse meio caminho, aí, a banda ia parar, né? Porque ele não ia poder continuar. Ele conseguiu, através da prefeitura, fazer lá uns contratos, de contratar os monitores, na banda. Só que aí, no meu caso, era pra ter sido o Roma que foi escolhido dele, pra ser o instrutor da banda do Mozinho, contratado pela prefeitura. Né? A prefeitura contratou quatro naquela época, que foi o Marcílio, o Vladimir Leite, o Samuel, e era pra ter sido o Roma. Só que aí, o Roma, ele não quis, né? Ele achou, acho que não sei porque ele não quis naquela época, acho que talvez é a responsabilidade demais. Eu falei, ah, eu não tenho nada a perder mesmo, eu gosto, até gostava do que fazia, né? E falei, vou aproveitar, né? Lógico que ele não quis, peguei e aceitei. Então, aí depois, em 85, se não me engano, o Irineu aposentou e eu assumi a banda do Mozinho. Aí quando, só que, naquela época, o Irineu não gostava de tuba, né? Sousafone. Até hoje, ele não gosta, ele detesta. Aí quando ele aposentou, saiu, aí eu assumi, né? E eu fui batalhar pra conseguir, modifiquei a banda, a cara da banda, né? Porque naquela época, a banda era muito, era mais, era, 80% de percussão e os outros 20%, 30% era sopro e marimba, né? As caras liram. Aí quando ele aposentou, eu falei, olha, eu sei que você não vai gostar, mas eu vou modificar a cara da banda um pouco. Aí onde eu batalhei, ele reduzi a percussão e aí batalhei pra conseguir mais novos instrumentos também lá, né? O Irineu deu uma força, ou seja, ele conseguiu mais trompé, mais trombone. Aí com muito tempo, depois eu consegui os tuba e mudei a cara da banda depois. Aí eu reduzi a percussão, né? Porque até na época, os campeonatos que pedia também era a mesma coisa, tinha que ter uma certa porcentagem de percussão e o maior número de instrumental de sopro. Aí foi o que eu fiz. Então foi daí que comecei mesmo a tomar gosto pela banda, né? Só que naquela época, né, Rodrigo, a gente não tinha tanta facilidade, amigos, né, que ajudavam, né? Ali a gente tinha que se virar sozinho, porque apoio mesmo, até hoje, da prefeitura, se a gente depender de ter um curso, de ter um workshop, isso se dependesse desde até hoje, não existia mais banda no município. Aqui em Ribeirão, tem que ser bem guerreiro mesmo. Então, assim, então você não tinha aquela visão, não, eu quero ser isso, as coisas foram acontecendo e você foi agarrando as oportunidades. Sim, sim, as oportunidades. Foi aparecendo, eu fui pegando. Legal. E aí você, então você iniciou no Mouzinho como aluno, e também como regente, né? Na mesma... como monitor. Eu comecei como aluno, aí passei a ser o monitor, auxiliando o Irineu e os demais colegas que estavam lá na época, era a Dona Exílio, o Roma, né? E tinha também a professora Sônia, a Suzete, que é a Educação Física, coordenava ali de frente. Aí eu era o monitor também, da área de sopro lá, que é o que ensinava, passava para os meninos. Isso, aí mais tarde você assumiu a banda do Mouzinho. Aí, isso em 85, Jivaldo? 85. 85. Aí o Irineu aposentou e eu assumi o lugar dele definitivamente lá, como o maestro responsável da banda. Legal, legal. E aí você, aí deu certo que você passa no concurso da prefeitura e você conseguiu essa permanência, né? Porque, assim, eu penso que se você e o Samuel não tivessem conseguido passar no concurso e não sei se foi o desvio de função, alguma coisa assim, não teria as bandas, né? Porque Ribeirão sempre, pelo menos desde que eu me conheço pergente, sempre foi muito instável nessa área, né? É, infelizmente, Ribeirão Preto deixa muito a desejar até hoje, sabe, Rodrigo? Porque naquela época quando houve concurso, a gente foi contratado ainda como escriturário, que não existiu a função de instrutor de banda, né? Então, o que que acontecia? A gente era obrigado a prestar serviço na escola, lá na parte da escritaria, e ainda teve que fazer a parte de trabalho da banda, né? Até isso, até 94, onde aí o sindicato reestruturou e fez a questão das modificações lá, da questão do, do, mudando o cargo de instrutor de banda e fanfarra. Mas, legal. Aí, aí a gente, com muito custo, aí a gente ficou só na banda mesmo. mas até de 85 até 94, a gente ficou ali, tinha que fazer os dois. A gente era obrigado a fazer os dois. Isso, tinha que fazer as duas funções. Duas funções. Legal. E, o, o Mouzinho foi até 98 para 99, né? Isso. E, e por que a mudança, Givaldo, do Mouzinho para o Alfeu? Foi uma opção ou foi uma opção forçada? Conta um pouco dessa... Ali é o seguinte, quando entrou aquele projeto Ribeirão Criança, né? E, então, nós estava, eu estava no Mouzinho ainda, aí, o, o, quando iniciou esse projeto, eles contrataram alguns alunos nossos, né? Para poder ficar em algumas escolas, né? Sim. E aí, aí eu optei de ir para o, para o Alfeu, na época, porque a, a vice-diretora que era do Mouzinho estava como diretora no Alfeu, e ela me chamou para começar o trabalho lá no Alfeu, né? Porque a banda tinha parado lá, porque o Vladimir estava no inicial, tinha parado, tinha pedido desoneração, aí passou o Marcelo, o Marcelo também acabou não ficando, aí ficou uns tempos parado, e ela pediu para mim estar ativando a banda, só que aí não dá para ficar no Alfeu e no Mouzinho ao mesmo tempo, aí como tinha esse projeto, estava iniciando esse projeto do Ribeirão Criança, eu deixei um aluno lá, nosso, né? Que era o Felipe, e aí acabou, quando acabou o projeto, eu pedi minha transferência definitiva lá para o Mouzinho, para o Alfeu, né? Porque no Alfeu, o Mouzinho era uma escola muito política, muito enraizada política, e o Alfeu para ser um bairro mais periférico, já era um, eu fui mais acolhido, mais bem recebido, tanto pela direção na época, né? Porque a diretora que me levou, ela acabou depois saindo e assumiu a Dona Emília, então acabei recebendo muito apoio, muito respaldo ali, tanto do corpo docente, né? Da escola, e como da direção. Então na época, quando estava a Dona Emília, a banda ali, cresceu muito, assim, sabe? Teve muito apoio, muito respaldo. Então essa foi a minha mudança, né? Aí eu optei por ficar mesmo no Alfeu por conta disso, por ser um bairro mais periférico, não era uma escola tão politicamente generalizada, né? E aí eu tive mais tranquilidade para poder desenvolver melhor o trabalho ali. Ah, sim. O Magrim fez uma pergunta aqui, Givaldo, sobre o Mouzinho, é uma coisa que também ia perguntar, então eu já vou aproveitar. Conta-se que a banda do Mouzinho tinha problema com barulho por conta do hospital que é ali do lado. Isso procede? Sim, procede. Isso daí, ali era o seguinte, era uma lástima ensaiar lá, porque o hospital reclamava bastante, por causa do barulho, na época, antes da reforma que teve, tinha uma quadra praticamente do lado do hospital e tinha uma outra não tinha quadra, tinha uma outra quadra do outro lado da João Ramalho, né? Então, vira e mexe, o hospital reclamava, né? E tinha fora um dentista também que ali do lado da paralela, na rua ali, também reclamava por causa do barulho. Só que o argumento o que que era? A escola existia primeiro do que hospital. Então, já sabia que existia a escola ali e já sabia que existia a banda também, você entendeu? Então, mas assim, sempre a gente tentava contornar a situação, mas a gente ficou ali por muito tempo. Mas a banda ali não acabou, não foi por conta disso, não. É por conta da minha transferência pro Alfio, né? Inclusive, no Alfio, a gente também tem esse problema também dos vizinhos reclamarem por causa do barulho. Então, isso sempre vai ter, você entendeu? Infelizmente, tem aqueles que às vezes não gostam do trabalho e acabam reclamando, né? Mas no Mouzinho, sim, procede, assim que o hospital sempre reclamava do barulho, principalmente na época da SESCETM que havia mais ensaios praticamente todos os dias, né? Então, eles ligavam lá, mas a direção lá também não se preocupava muito com isso, não. Ah, sim. Eu acho que o barulho, eu acho que é, a reclamação é geral, né? É geral. Lá em Sertãozinho eu tenho a reclamação do... Fizeram um hotel de frente com a banda e alguém da prefeitura teve a magnífica ideia de centralizar tudo que é cultura no mesmo prédio. Então, hoje a sala da banda é do lado da biblioteca municipal. Aí você já imagina. Na época, na época eu falei, gente, não está certo uma banda do lado da biblioteca. Mas a biblioteca funciona até as cinco, então a banda só pode funcionar depois das cinco. Esse é o problema, né? Esse meio de campo aí. Não, é... Não, legal, legal. E, assim, aí iniciou o Alfeu, né? Eu lembro, porque eu era aluno, então, eu lembro, você iniciou o trabalho e logo veio veio o Taveira. E eu acho que nessa mesma época aconteceu alguns ensaios no Carrefour. Como que foi isso? É, 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 assim, o Rodrigo, é, como o Alfeu passou por uma reforma, então não tinha espaço lá pra gente ensaiar lá. Não houve espaço pra nós estar ensaiando lá. Então, o que aconteceu? A gente teve que arrumar um outro local pra que a banda pudesse ter continuidade dos ensaios. Ou a gente teria que ter parado, né? Aí a gente conseguiu um espaço ali naquela casa lá, onde tem uma ONG lá, né, uma parceria. A gente foi lá e ficou lá até a reforma da escola. Até construir, terminar a reforma e construir a sala que fizeram lá pra gente. Aí a gente ficou lá um tempo lá, se não me engano, um ano ou dois, um ano e meio ou dois, parece. A gente ficou lá. Ah, sim. É, e foi, e foi um período que eu fiquei um pouco longe, assim, do meio de banda fanfarra. Então, é, e calhou de eu ver o ensaio lá. Falei, nossa, mas o pessoal não tá nesse. Será que eles saem lá da escola? Então, é uma, é, era uma dúvida que eu tinha. Ali é um ótimo lugar, um excelente lugar pra ensaiar, porque o pessoal do Carrefour gostava, né? O único problema que às vezes acabou gerando um conflito ali, não sei se é por conta dos ciúmes, foi por causa do pessoal da ONG, né? Porque, acho que, você sabe, a banda, é assim, até enquanto não chama atenção, não incomoda ninguém, tudo bem, você entendeu? mas a partir do momento que começa incomodar alguém, as pessoas começam a sentir ciúmes, né? E, aquele dia que começou a ter um certo ciúmes do pessoal da ONG, porque a banda começou a ser uma atração atrativa lá, e, porque, quando nós ensaiavamos lá no final de semana, o pessoal que ia fazer como que eu ia lá, ficava, parava, olhava e tal, aí depois, aí o pessoal já no da ONG, já não tava querendo muito que a gente ficasse lá, você entendeu? Queria que a gente saísse, talvez até medo de perder o espaço deles lá pra nós, né? Mas a nossa intenção era mais, não era ficar lá, porque o nosso espaço era lá no Alfeu, só nós só tínhamos ali por conta mesmo da reforma. Da reforma, bacana. Então, aconteceu esse, esses ensaios lá só pra uma passagem de tempo. E, assim, agora, Gilvaldo, é um fato importante, que eu acho que, gente, é uma dúvida também, assim, não é uma dúvida, mas é uma, eu creio que é uma coisa bem relevante. A fundação da Ossifaban, você foi um dos participantes também, não foi? Ou não? Tô enganado. É, ora, isso foi bem complicado, né? Porque, assim, na realidade, assim, a gente, eu, Samuel, Samuel me chamou hoje, vamos, vamos montar uma associação. Falei, mas, Samuel, montar uma associação pra quê, né? Ah, associação de bans fanfarra, porque a ideia é parte disso. Eu falei, vamos, né? Aí, nós chamamos o pessoal daqui de Ribeirão Preto, convidou o pessoal, algum pessoal da região, né? E fundamos a associação de bans fanfarra aqui da região de Ribeirão Preto. Aí, nesse meio caminho, você sabe, acabou alguns desentendimentos aí do Samuel, com o Silvaldez, na época, né? Com os conflitos. e aí, a gente acabou saindo da associação. E aí, o Samuel tinha ido pra Ocifabão. Aí, ele, ó, Gilvaldo, vai montar uma associação assim, assim e tal, vamos lá? Falei, vamos embora, né? Vocês estão tudo no mesmo barco, vamos embora. E aí, na época, quando foi, fundou a Ocifabão, teve um pessoal aí, não sei, de determinada região, eu não queria muito que eu participasse, porque, como, porque o Samuel tava em Cravinhos naquela época, com a banda lá, né? Eu tava em Ribeirão, por estar, por ser de Ribeirão, eles não queriam que eu participasse da, 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 da associação. Falei, ah, tudo bem, se não quer, eu não tenho problema. Aí, entre entendimento, eles lá, acabaram aceitando, mas teve um pessoal, por conta de entrar, acabou não saindo, saindo, falar, né? Quem perdeu não fui eles, não fui eu. Aí, eu participei, o pessoal lá, o Cavino, Naeco, o Juno, o, aí, eu não lembro mais os nomes do, o Jeremias, o Finado Jeremias, a galera boa, eu lembro, me chamou, fui, aí, eu fui, acho que eu era, segundo secretário, se não me engano, da Alcefabana, fiquei com eles lá, a gente foi, a nossa, aí, onde a banda do Alfeu começou, despontar mais ali, crescer mais, porque ali, eu vejo assim, Rodrigo, a, eles dão mais oportunidade, porque, assim, era muitas fanfarras, era muitas bandas, tudo, tudo estava começando, praticamente, né? Hoje, não, hoje você vê as bandas, tudo praticamente, no mesmo nível, né? Praticamente, equiparadas, né? Então, ali, onde foi a oportunidade, que a banda do Alfeu começou a crescer, musicalmente, né? Graças ao trabalho do Taveira, que ficou ali, comigo, nessa época, aí, também, o Alessandro, né? Que também, deu uma mão boa, pra gente, e aí, a banda começou a despontar ali, devido a isso, tudo, né? Os campeonatos ali, do Dalcefaban. Mas, assim, se eu disse, eu me arrependo de ter saído do Dalcefaban, olha, eu gosto do Dalcefaban, pessoal muito bacana lá, pessoal, é, admiro muito, né? E, mas, só que, assim, a gente também tem que ver nossa região também, porque a nossa região está muito, carente nesse sentido, você entendeu? a gente, eu falei, bom, naquela época, por questão de transporte, também, a gente foi obrigada, afastada ao Sefaban, porque a prefeitura, não, estava mais querendo ceder transporte, e a gente teria que, ver um outro local, que a gente poderia estar vindo, que a banda teria, tá, teria mais condições, onde está indo e bancando esse transporte por conta, né? A gente voltou para a associação, para ajudar também, crescer e trazer os nossos colegas aqui da nossa região, para poder crescer e poder desenvolver nossa região aqui também, ajudar. Sim, porque é um objetivo, ter todo mundo junto no mesmo propósito, né? Eu penso que pode acontecer, vai demorar bastante, mas pode acontecer. Então, você participou da fundação da Associação de Ribeirão, e também da Osefaban. Sim, eu vou até mais longe para você, se a gente voltar lá atrás, eu também participei da fundação da Fabesp, lá atrás, na época, quando era a Secretaria de Esporte e Turismo, com o Ronaldo, nessa época, eu estava com a banda de Pradópolis, quando começou a fundar, e lá em Pradópolis, eu tive mais condições, apoio lá do Augusto, da Prefeitura, porque isso é uma cidade pequena, e aí ele tinha transporte para a gente poder estar indo e voltando também, né? Então, quando era a Secretaria de Esporte e Turismo, a gente foi convidado para estar indo lá, a gente foi, participou da fundação da Fabesp, participei também da fundação da CNBF também, nessa época também. E também conheci o... Eu, como era, eu sou muito fechado, sabe? E tímido, né? E eu sou, assim, muito difícil de ficar me aproximando, eu não sou, assim como diz, cara de pau, igual alguns colegas são, de chegar, conversar, bater papo, dialogar, eu já fico mais na minha, né? Mas, assim, eu tive o privilégio ali de conhecer muita gente, grandes maestros, grandes músicos, e só vim hoje conhecer, praticamente, sim, que eu vou dizer aqui para você, ele já sabe disso, que eu sou um grande fã dele, o Binder, e só fui conhecer pessoalmente, de que ele veio aqui no Alfeu, através do Anderson, trouxe ele aqui para, para dar aquele curso para nós, aqui de workshop, de Orde Unida. Legal, eu sempre falo desses, dos ícones, né? vamos dizer, dos famosos, né? Na época que a gente imaginava, né? Falava em Binder, Marquinhos, Frigileira, a gente, né? Tinha aquela, hoje, hoje é tudo tão fácil, tem alguns que é um pouco mais fechado, mas, falando até do Binder, ele sempre interage nas postagens, curte, tudo, né? Então, é interessante isso, a internet ajudou muito nesse ponto, né? Então, assim, fazendo um resumão, o Givaldo, como o Matheus falou aqui nos comentários, o Givaldo fundou tudo, né? Ajudei, eu tenho um pedacinho de mim aí, num de cada, dessas parcelas aí, da fundação, dessas entidades aí, né? Isso, tem um, tem um pedacinho, pedacinho, Mas, assim, efetivamente, diretoria, associação de Ribeirão e o Cifaban, participando com... Ativamente, sim, mais ativo. Mais ativo, é. Porque eu lembro que era, que era Cifaban, né? Mas ainda não era normatizado, e depois o Cifaban, eu lembro desse processo. começou com o Cifaban, ele mudou para o Cifaban, e hoje é a Associação Paulista de Bras e Fanfarra, né? Isso. Mas na época, foi Cifaban. Legal, legal. Então, aí, gente, falei que ia ter muita história para contar. Gilvaldo, e aí, a gente já, aí já começa a ampliar, né? A ideia, que você vem com uma ideia, e aí você vai ampliando, né? Eu não sabia que você tinha sido regente da banda de Pradópolis, não é? Quais os outros trabalhos, além do Mouzinho e do Alfeu? Eu sei do César de Sertãozinho, e Senai Ribeirão também. Mas quais outros trabalhos que você desenvolveu aí, na... É, olha, aqui na nossa região, foi Pradópolis, né? Fiquei sete anos lá, trabalhei na banda em sete anos, aí eu tive uma passagem depois, aqui na Escola Estadual Dom Alberto José Gonçalves, a gente montou a Fanfarra lá, né? E aí, Sertãozinho, né? No César 347, fiquei lá três anos, aí tive uma passagem no Senai, eu fiquei um ano e meio, depois aí fiquei um ano fora, voltei, fiquei mais um ano, e aí agora tá lá o meu sucessor e você lá, que tá realizando um ótimo trabalho lá também. Tamo lá tentando. Então, você ficou sete anos na banda de Pradópolis. Sete anos. Sete anos é uma história, né? Então, assim, eu sei que você é muito amigo do Vanderlei, né? Sim. Você que iniciou o aprendizado dele, ou se conheceram no meio de bandas, como aconteceu? Olha, o Vanderlei é um pouco mais, é igual a minha história um pouco, ele começou comigo lá, né? Na banda de Pradópolis, né? Aí, assim, lá em Pradópolis também já estava iniciando a questão da partitura lá, em Pradópolis, eu leia partitura, né? Lá em Pradópolis eu não passava por números, porque até eu peguei a fanfara, porque na época eu era uma fanfara, e de corneta de gatilho, né? E eu também não conhecia nada dessa questão de corneta de gatilho, né? Aí o que que eu fiz? Fui lá no Gordo, lá, o Milton Fontella, pedi umas dicas pra ele, né? Como é que funcionava essa questão do gatilho, como que era, e ele me passou as dicas e também era aquela questão, era tudo por cifra, né? Falei, pronto. Saí do número, vamos pra cifra, né? Aí eu entendi lá as explicações, tentei passar lá em Pradó, mas, assim, eu não tive êxito, né? Aí o Augusto já estava querendo mudar com a banda marcial, nós compramos a ele, a ele que comprou os instrumentos lá, através da prefeitura, e transformamos em banda marcial, né? Lá em Pradó, aí eu fiquei nesses sete anos lá. Infelizmente, eu tive que... Aí, no caso do Vanderlei, ele estava lá comigo nessa época, e incentivei ele lá também a estudar, ele foi fazer um conservatório aqui em Ribeirão Preto, ele fez o conservatório aqui em Ribeirão Preto, pra ter mais conhecimento musical. Aí ele recebeu um convite do Coelho pra ir pra Guariba, né? Ele acabou indo pra Guariba, ajudar o Coelho lá, montar a banda Luiz Carlos Coelho, que ficou lá por um bom tempo. E aí, nesse meio caminho, acabei saindo, né? Saindo de Pradópolis depois. Aí, quando eu saí, o Vanderlei veio e assumiu lá a banda, lá, né? E tá até hoje lá com a banda. Então, a gente tem o orgulho também, que a gente tem um fruto ali, que começou com a gente, tá lá fazendo um bom trabalho lá. Que seguiu, né? Bacana. É, João, tem uns recados aqui, ó. O André, nosso secretário da FABESP, dando parabéns pra gente. A Ludi também, tá bem ativa aqui, dando parabéns pra nós. Se prepara aí, hein, Ludi. Vai chegar a sua vez. E a Helene Silva, tá mandando um abraço pra todo o grupo de apoio da BAMAG. e eu já aproveito e dou um abraço também, que é sensacional o que essa galera faz pela BAMAG. É de encher os olhos. Obrigado. É. Então, vamos lá, Jivaldo. no meio de toda essa história, vários trabalhos, o Mouzinho tem uma grande importância, né? Sim, não, o Mouzinho é uma grande parcela, né? Estudo que acontece hoje na minha vida, né? Isso é o início das duas áreas, né? Três áreas, né? É aluno, monitor, depois regente, né? Regente. Então, isso é uma conquista. Mas, assim, colocando na balança, sem essa questão de sentimento, as maiores conquistas veio com o Alfeu ou já com o Mouzinho, assim? Você acha que tem como comparar ou isso é bem dividido? Não, olha, eu gosto muito do Mouzinho, tenho um carinho muito grande lá, sinto por a banda não ter, assim, poder continuar lá o trabalho lá, mas o Alfeu foi a maior conquista que a gente teve, né? Pelo menos comigo, né? Mas, assim, a gente teve ótimas passagens lá, teve ótimas conquistas, mas com o Irineu, né? Mas comigo mesmo é com o Alfeu. Eu teve as maiores conquistas e acho que os maiores sonhos realizados ali com o Alfeu. Então, até por conta da experiência, né? Que vem trazendo o Alfeu. Sim, isso aí. Porque, assim, uma coisa que o pessoal sempre pergunta, como que você faz lá? Isso, assim, não sei se você vai concordar comigo, mas é um pouco válido, porque eu já trabalhei em vários grupos também, né? Cada grupo funciona de um jeito. Mesmo você tentando direcionar da mesma forma, tem grupo que aceita e tem grupo que não aceita. Eu dava aula em Morro Agudo e dei aula em Patrocínio Paulista. Era completamente diferente. Eu tinha que fazer tudo diferente do que eu faço em Sertãozinho, né? Então, não dá para pesar, né? Então, acho que o Alfeu veio bem para fechar essas conquistas, né? É, sabe, eu entendo o que você mencionou, Rodrigo, porque, assim, eu senti muito isso quando eu estava em Pradópolis. E, quando eu estava em Pradópolis, nessa época, eu estava no Mouzinho. E no Mouzinho, era eu e Deus, não tinha uma equipe, assim, que me ajudasse, né? Que era só eu sozinho ir para a Pradópolis. Então, é pradópolis. Quando a Prefeitura, ela investia mais, ajudava mais, então, às vezes, a gente acabava se pegando um pouquinho mais lá devido a essas condições que a gente tinha. Mas não que a gente abandonava a Bando Mouzinho, porque eu gostava muito, a gente tinha uma ótima equipe, alunos ali, né? Tinha o Sérgio também, que me ajudou muito ali no Mouzinho. Eu tive o Tomás, o Sargento Tomás, que me ajudava muito ali, que também eram pessoas voluntárias, né? Tinha também o... Eu esqueci o nome dele, que é o pai do Luiz Cláudio, que me ajudou muito ali também, com a Banda Mirim, né? No Mouzinho. Mas, infelizmente, devido a essa falta de apoio, né? Que a gente sente aqui em Ribeirão Preto. Quando a gente tem uma... A gente está em uma outra cidade, que dá esse respaldo para a gente, a gente, é lógico, que às vezes acaba se entregando mais um lado que talvez na própria casa onde a gente está. Né? Então, eu... Então, por isso que a gente, assim, hoje, como hoje eu estou só no Alfeu, eu procuro, assim, eu me investir, independente de apoio ou não, né? Apesar que hoje eu deixei a responsabilidade maior na mão do meu filho, que é o Rafael, né? E a minha esposa, ela me ajuda também na linha de frente, que é a Ludmila. E graças a Deus. E fora, assim, eu tenho ali no Alfeu, uma grande ajuda também muito dos pais de apoio, sabe? E os pais dos alunos também, no modo geral, que me ajudam bastante. Então, eu devo muito a isso. Fora, outros que estão sempre ajudando, o Anderson, o Bruno, que passou com a gente aí. Então, eu sou muito agradecido, porque, assim, eu tenho essas ajudas e eles não cobram nada de mim, você entendeu? Eu sou um voluntário. Estão ali me ajudando e tudo que a gente faz é por causa do que a gente gosta mesmo, você entendeu? Não é igual uma outra corporação, que a prefeitura dá uma estrutura, dá condições de pagar monitores para isso, para aquilo, né? E você fica tranquilo. Não, aqui no Alfeu, se não fosse a ajuda dessas pessoas, né? Então, talvez o Alfeu não seria o que é hoje, mas eu devo muito a todas as pessoas que passaram pelo Mozinho, que me ajudou, né? E pelo Alfeu, essas pessoas que estão, que me ajudam voluntariamente, sem pedir nada em troca, você entendeu? Então, eu agradeço muito a isso. É uma equipe, né? E isso é muito importante, né? Então, ter essa estrutura, às vezes as condições que nos oferecem não é o suficiente, a gente tem que buscar, né? E aquilo que você falou de se entregar na onde você, que você tem um suporte melhor, é você devolver o reconhecimento que você tem, né? Exato. E assim, e se não fosse a força dessa equipe, principalmente sua, aqui em Ribeirão não teria muito, muito o que fazer, não. Aqui a prefeitura tem... Rodrigo, eu vou ser bem sincero. Ano que vem eu estou aposentando. Ano que vem eu entro com pedido de aposentadoria. Então, se eu parar, acaba. Porque, infelizmente, se a gente depender desses governantes aí, não existiria mais banda em Ribeirão Preto. Então, eu devo muito a essas pessoas que me ajudam. E eu, assim, eu sempre procuro pensar mais nos alunos também, você entendeu? Porque se não fosse esses alunos, não existiria a banda do Alfeu. E a banda do Alfeu é o que é graças aos alunos que cada geração que passou desde o início, lá de 99, que a gente começou até hoje, são gerações diferentes. Mas são gerações que cada um tem o seu valor, cada um teve o seu tempo, cada um ali ajudou, né? Por isso que a banda do Alfeu é o que é hoje, graças a eles também, você entendeu? E vamos ver ano que vem como é que vai ficar, né? Como que vai ficar aí? Eu acho que o Alfeu está bem amparado por toda a equipe. E essa parte de geração das bandas é uma coisa que tem muita relação, né? Que nem, assim, o Alfeu eu conheço grande parte das gerações, né? Lá em Sertãozinho eu tenho as gerações. mas, assim, eu não sinto, eu não sei como que é aí no Alfeu, mas lá em Sertãozinho eu não sinto uma rivalidade entre as gerações onde outros lugares tem muito que se prezam. Ah, naquela época era, agora, assim, tem o respeito mútuo porque senão você não monta uma história, né? Como que é essa parte do Alfeu? É uma ciumeira? Não, eu não sinto, eu não vejo dessa forma, sabe? Como eu coloco meu Rodrigo, como assim, cada geração teve o seu tempo, você entendeu? A sua passagem ali. Então, assim, eu não vejo essa questão dos ciúmes, não, porque eu, pra mim, assim, eu vejo como eles têm que ter orgulho, né? Que as gerações seguintes estão sendo melhor do que cada um tem sua parcela de, ali de, vamos colocar, a primeira geração fez sua parte grandiosamente, veio a segunda, fez, manteve, e tá vindo, e veio a terceira, tá conseguindo manter, né? Então, eu vejo assim, como uma honra, porque o pior é se, se a primeira, segunda, caísse, entendeu? Desculpa. E caísse, e deixasse a banda morrer, desculpa, falta de ar. Mas, é isso aí. É, e assim, é uma história, né? Então, assim, todo mundo tem a sua, a sua parcela de importância, e a gente, a gente que tá na frente, é, reconhece a importância do que cada um teve, né? Que nem tem o, é, o pessoal, é, lá de Pradópolis, o Luiz, que tá aqui assistindo a gente, a, o Michael também, que assim, foram tocar na, na banda lá em Sertãozinho, é, tendo uma banda, uma banda, assim, pô, é uma banda boa, e, cara, a banda tava, tipo, basicamente tinha acabado, e tava recomeçando, e de repente eles apareceram, eu falei, meu Deus, né? É, e assim, foram muito importantes pro recomeço, então, tem um peso de, de cada, todo mundo que passa, tem aquele peso de importância. de todo mundo que passa, eu vejo, assim, todo mundo que passa pela, pela corporação musical, tem sua importância, tem sua parcela de, de colaboração, de ajuda, isso é gratificante, é isso que tem que ficar. Isso é. É, aí, independente da, do, do que, do que acontece, né? A, o que, o que a gente, assim, o que a gente, oferece, é a oportunidade de aprender, porque a banda é um laboratório, né? É, muita, muitas vezes, ah, mas o que eu ganho tocando aqui, né? Não sei se você já, não sei se você já ouviu isso, né? Ah, mas o que, de pai, né? Aqueles pais, né? Ah, mas o que que meu filho ganha aqui? Eu falei, minha senhora, seu filho ganha muito, fazendo parte, né? Eu acho que você já deve ter ouvido isso, de algum pai, né? É, essa, essa parte de, de acabar não reconhecendo, o bem que, que o grupo, que essa vivência faz, né? Você já passou por isso com algum pai, ou não? Já, e várias vezes, viu, Rodrigo? Várias vezes. Às vezes a gente ouve, ah, meu filho não ganha nada com isso, né? mas, assim, eles esquecem, nos pais, eu sempre procuro, sempre que eu tenho oportunidade de falar isso pra eles, a música, Rodrigo, eu sempre procuro falar pros pais, quando a gente faz a reunião com os pais, eu procuro falar, olha, vocês pais, fala isso, o que que eu vou ganhar com isso, o que que meu filho vai ganhar com isso? Imagina, vocês têm que ver a banda como uma empresa, amanhã, teu filho vai trabalhar em qualquer empresa, loja, supermercado, seja o que for, o que que eles vão, o que que eles vão ter de conhecimento nisso? Saber trabalhar em equipe, saber a questão de horas, ter responsabilidade de horário, comprometimento, é isso que eles vão levar pra vida dele, a banda é só uma passagem, é um hobby, é um divertimento, aqueles que querem ser músico, vão ser músico, independente, a gente vai obrigar, a gente não obriga, a gente não força ninguém a ser músico, a gente procura aqui, procura passar pra ele, ser o cidadão melhor amanhã, né, o que ele vai ser lá na frente, ele só vai depender dele, então, a banda, vocês têm que ter esse olhar, a banda como uma empresa, amanhã, o seu filho vai estar no mercado de trabalho, o que que o mercado de trabalho exige de um funcionário, um bom funcionário, o que que o patrão espera de um funcionário, é isso que vocês têm que ver, é isso que a banda procura passar pros filhos de vocês, é isso que vocês vão estar ganhando, você entendeu? E fora a questão do, de amizade, saber trabalhar em grupo, tudo isso, é isso que a banda, passa, é isso que a banda ensina, a música é só consequência, você entendeu? Então eu sempre coloco isso, todas as reuniões que eu faço com os meus pais, porque eu já ouvi muito isso, ah, meu filho não ganha nada com isso, meu filho não vai ganhar nada com isso, então, depois que a gente começou a fazer essas reuniões com os pais, e fazerem eles entenderem isso, que esse é o benefício maior que os filhos deles vão ter pra vida deles, eles cabem entendendo tudo isso, e cabem entendendo nosso trabalho. É, o Luiz resumiu bem aqui, o Luiz escreveu assim, o Givaldo, a gente ganhou tudo o que o dinheiro não pode comprar, quando participamos das bandas, e eu concordo, concordo, assim, plenamente, que é, não dá pra dimensionar, tudo que representa, fazer parte do grupo, os momentos de alegria, de tristeza, de dureza, né, ensina, ensina muito, né, muito verdade, a vivência dentro de uma banda, você aprende, além da música, né, que é o, que eu acho que, que acaba sendo o segundo objetivo, nessa parte, tem todas as outras coisas, né, exatamente, é isso aí, então, Givaldo, assim, a gente já está, em uma hora de, de papo, se a gente for estender, eu creio que a gente fica aqui por muito tempo, é, vamos falar de, de, de conquista, qual, é a mais marcante, que você mais gostou, de conquistar, assim, por favor, isso que eu queria, aí, não sei, entra, é, concurso, tamanho da banda, uniforme, é, vai, aí, aquela conquista que você achou, que você pensou assim, essa, tem um peso diferente das outras. Bom, Rodrigo, eu, eu sempre procurei, três, eu, assim, eu sempre procurei, é, assim, eu sempre tive a referência, da Lira de Mauá, sempre procurei, desde quando, assim, daquela época, quando a gente era aluno, via aquelas bandas, Torre João XXIII, Mauá, e assim, vai, aquelas bandas, Noé de Azevedo e tudo mais, eu sempre procurei, ter essa visão, ser essa referência, né, então, assim, conquista, que eu, que eu posso falar pra você, e talvez, seja, ter esse, esse, tá no alfio, e poder ter desafio, ter esse, poder ter, ter condições de poder ter desenvolvido um trabalho melhor, né, com a equipe que a gente tem, com esse apoio que a gente tem, acho que essa é a maior conquista, né, que a gente, ali, que se for falar vitórias, tive boas vitórias, quando o Otávio Taveira ali, ajudando, colaborando, os, o Rafael, meu filho, tá à frente ali, também, mas junto com a Ludmilla, também a gente teve grandes vitórias, assim, então, acho que é isso, entendeu, então, não, não dá pra, é, falar, olha, o meu, acho que a minha maior conquista é poder transmitir, isso pros meus alunos, eles entenderem isso que a gente quer passar pra eles, você entendeu, acho que essa, a minha conquista é essa, porque assim, eu faço o trabalho de baixo, com criança de seis anos, né, faço todo aquele conhecimento musical pra eles, até eles já tiveram um nível, condições melhores, de tá tocando e poder passar depois pra banda mais avançada, então, acho que é, e essa conquista, de eles entenderem o que a gente quer deles, entender o que a gente espera deles, e eles corresponderem com isso, acho que essa é a melhor conquista. É, o, o, o que formou, né, porque às vezes uma, uma vitória não é, não é o bastante, né, então, a conquista, então, eu posso resumir que só conquista é todo o contexto do, do trabalho em geral, e o que você conseguiu proporcionar pra, pra todo mundo, então, pra todo mundo, exatamente. Ah, bacana. A Gabriele, é, tá pedindo, quero parte 2 da live. Ah, a gente tá em tempo, mais um pouquinho ainda. É, é, bacana, é, 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 é muito bom. Assim, agora, é, a parte do, que, assim, uma parte que te, que te incomoda, assim, que, aquela coisa que, poxa, por que isso, né, tem alguma, tem alguma coisa assim, ou não? Ou você, não se apega muito a isso? Ô, Rodrigo, eu, eu costumo, a não me pegar, apegar nessas coisas, sabe? Porque, assim, uma coisa que eu não gosto, é coisas erradas, você entendeu? entendeu? Então, pra, pra mim, ultimamente, assim, eu tenho procurado me afastar, com todas essas questões de coisas erradas, né, do nosso meio, você entendeu? E procurar trabalhar, fazer o nosso trabalho, o que é mais importante, procurar ajudar quem precisa, as pessoas que me procuram, pedindo ajuda, tô aí à disposição pra tá ajudando, você entendeu? Então, é essa, é, é essa coisa, então, eu procuro, assim, essas coisas que, que eu vejo que vai me chatear, eu procuro, assim, deixo pra lá, e vamos, remando, tocando o bar, como sempre a gente tocou, e vamos, que vamos, bola pra frente, e vamos ajudar, hoje nós estamos, numa situação, Rodrigo, que não dá pra ficar olhando, essas coisas, a gente tem que ter, essa visão pra frente, sabe? Vamos ajudar quem precisa, abraçar os colegas, ajudar os colegas, os alunos, as famílias, é isso, porque nós estamos, você vê, com essa, esse vírus que tá aí, morrendo tantas pessoas, então, não dá pra gente ficar pensando em, 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 em coisas erradas, prejudicar alguém ou fazer mal pra alguém, sabe? A gente tem que pensar sempre em fazer bem pras pessoas, e, e sempre ir caminhando, sempre pra frente, é isso. Bacana. É, a, a parte do, do, se afastar das coisas erradas, é, eu também, eu também adotei isso, e, e tô tentando pôr em prática, aos poucos, é, eu acho que isso faz, faz bem pra gente, né? Faz, não, você não sabe, você vai ver como, como vai fazer um bem, você, você vai ver, daqui uns dias, vai falar, olha, graças a Deus, que eu tô, assim, é um peso a menos, sabe? Então, a gente tem que, tem que caminhar e, e pensar, fazer o bem pras pessoas, ajudar quem, quer ajuda, né? Quem precisa, e bola pra frente, o resto, passou, passou, e vamos, toca o barco pra frente. Isso, aí, a gente volta, já, já encaminhando aí pro, é, assim, pro, pro nosso final, é, e vai ter, vai ter mais oportunidades, pra, pra outros assuntos também, é, mas, assim, em toda essa, essa trajetória aí, dá, dá mais de, dá aí quase 40 anos, vamos falar aí, 35, 35, 40 anos, de, de história, de carreira, tem alguma coisa, que, o Givaldo faria diferente, ou se repetiria tudo? Olha, eu queria ser mais novo, pra, fazer, pra, pra fazer, pelo conhecimento que eu tenho hoje, e as estruturas que a gente tem hoje, principalmente, questão da internet, então, eu queria voltar ao tempo, e fazer tudo de novo, começar do novo, de novo, mas com essa estrutura que eu tenho hoje, que hoje tá fácil, sabe, hoje, 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 desculpa, é, só é burro quem quer, tá, hoje tem muito, você tem, a internet aí, que tem, milhões e milhões, de informações, amizades, boas, excelentes, amizades boas, que estão aí, sempre pronto, pra te ajudar, né, fornecer, pastura, música, então, assim, que é uma coisa que eu não tive lá atrás, que talvez, se tivesse isso que eu tenho hoje, talvez, o mozinho poderia ter sido diferente, é, mais, então, eu só queria ter essa, 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 experiência que eu tenho hoje, com esse, esse, o leque de informações que eu tenho hoje, e voltaria e faria tudo de novo. Isso, é pra ter mais oportunidade de, de fazer melhor, né, melhor, exatamente. Isso, porque assim, hoje é muito, hoje é muito simples, né, eu também, assim, quando eu comecei, tinha internet, mas não era, é, tão difundido, igual é hoje, né, é, escrevia arranjo, quando eu comecei lá no Delibio, escrevia arranjo na mão, é, toda essa, toda essa estrutura, é, e hoje, é, eu imagino, os ícones lá, do passado, tendo essa estrutura que tem hoje, porque hoje é muito, custa fácil, né, hoje tá fácil, hoje tá fácil, é, com dois cliques, você vê banda, é, do mundo inteiro, e às vezes, algumas pessoas, é, acabam cobrando de entidades, um conhecimento, que tá aqui na tela, né, é só, é verdade, é só, é só buscar, é isso aí, tá joia, é, bom, Jivaldo, é, pra não tomar mais o seu tempo, é, vou agradecer de novo, muito obrigado, é um prazer, é, bater esse papo com você, e a gente tá aí, né, tá, vai ter mais oportunidades, é, tem mais coisas na cabeça, que depois vou colocar em prática também, é, e assim, eu queria que você deixasse uma mensagem aí, pro pessoal que tá assistindo, é, um conselho aí, do, do paizão da Bama, da Bama, aí, porque eu tenho certeza que, a maioria do pessoal lá, tem, tem o Jivaldo como, como um paizão, então, qual é a sua mensagem aí, pra gente? Bom, Rodrigo, primeiro, assim, eu que agradeço você mais uma vez, pela sua oportunidade, né, que você tá me dando, agradeço a todos aí, o público presente, que tem participado aí, dessa live, e a mensagem que é, que eu te deixo é, assim, é, nunca desista dos seus sonhos, né, e, e, não desanime no primeiro obstáculo, seja, vencedor, luta, e que você, com certeza, vai, conseguir alcançar o que você quer, é essa a mensagem que eu deixo, tá, não, nunca desista, batalha, vai, e bota dos seus sonhos, é isso que eu, deixo aí, como mensagem, pra, pro pessoal. Isso, então, a gente agradece, é, nós mais novo aí, que tá, basicamente, começando, né, é, comparando aí, com a, com a, com essa trajetória, de conhecimento, de experiência, a gente agradece, eu acho que eu posso agradecer, em nome de todos, né, o Taveiro escreveu aqui, é, meu amigo e mestre, acho que todo mundo tem um, tem, tem esse sentimento, né, é, e numa live dessa, você acaba aprendendo, muita coisa, é, num período, muito curto, tá, então, muito obrigado, Jivaldo, é, obrigado o pessoal aí, que tá, que tá assistindo, tá, então, espero poder contar aí, com sua presença aqui no nosso canal, mais vezes. Eu que agradeço, obrigado. Então, gente, é, o papo tá muito bom, mas, é, o Jivaldo precisa jantar, precisa descansar, que amanhã, apesar da, da gente tá aí na quarentena, tem, tem muita coisa pra fazer, então, muito obrigado, Divaldo, muito obrigado por vocês que estão assistindo, e eu peço, assim, gente, é, muito encarecidamente, pra vocês seguirem o canal aí, divulgar, pega o link da live aí, manda pro pessoal, pra quem não assistiu, ter a oportunidade de, de assistir, conhecer um pouco da história, da sabedoria do, do nosso, velho maestro. Tá certo? Valeu. Falou, obrigado, Divaldo, até a próxima, e, fica com Deus, e um abração aí a todos, muito obrigado, gente. Falou.